Olha só gente, a instalação de uma guarda municipal aqui em Três Lagoas é um dos assuntos constantemente cobrados por vereadores. Na sessão da Câmara Municipal de ontem, um assunto voltou a ser discutido. A criação de uma guarda municipal em Três Lagoas está prevista em lei municipal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo em 2012. No entanto, até hoje não saiu do papel e constantemente vereadores cobram a implantação do serviço na cidade. Na sessão desta quinta-feira, a vereadora Evalda Reis voltou a cobrar a instalação do serviço. Existe uma lei de 2012 do ex-vereador Nuna Viana, uma lei autorizativa já no município e com base nesta lei, lendo, buscando nos arquivos, Nós lemos e compreendemos, fizemos essa leitura ao nosso Executivo, porque também isso foi uma pauta de campanha da vereadora Evalda, por sentir essa cobrança da população, por estar no meio da população, ouvindo, vendo, presenciando, né? E a gente sabe que hoje nós temos um policiamento, precisa melhorar? Precisa, mas nós temos em Três Lagoas, mas eu creio, Ana, que com a guarda municipal, outros serviços serão oferecidos para a população de Três Lagoas, como ronda escolar, um policiamento mais ostensivo nos bairros da nossa periferia, da nossa cidade, e assim, atendendo a nossa população e zelando pela segurança de todos. Diante da quantidade de arrombamentos e furtos que têm sido registrados em prédios públicos, patrimônios públicos da cidade, a vereadora entende que a instalação da guarda municipal poderia contribuir para a redução desse tipo de criminalidade. É uma prática, o ano passado ocorreu, e esse final de semana, o CI das Acastas, tem até aí a reportagem, foi furtado, foi invadido, e eu creio que com a guarda municipal, muitas ações negativas como essa, será evitada. A senhora já chegou a conversar com o Executivo sobre essa possibilidade? Olha, ainda nós não tivemos oportunidade, já conversei aqui com os meus colegas, inclusive com o meu colega, Sargento Rodrigues, aqui eu deixo um abraço para ele, um colega ali, de bancada, que sempre orienta, mas em breve estarei falando com o Executivo. Essa pauta eu coloquei no dia 28 de novembro, vem todos os feriados, finais de ano, e com certeza estarei sentando com o nosso prefeito, mostrando para ele, com certeza ele tem isso em mente também, e às vezes depende de muito recurso, parceria com o governo do Estado, governo federal, com certeza, e buscar, e a Câmara de Vereadores está aqui, para oferecer esse apoio, essa parceria, para que junto possamos unir forças e efetivar a guarda municipal no nosso município.